Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui de volta com mais um boletim Rockstar da semana Temos novidades, novidades, olha aqui lá Essa semana é Mobile Operations Week Caraca, maneiro, eu tenho esse caminhãozão aqui, mas nunca usei ele, não tenho galera pra usar, tem que tentar recrutar uma galera aí É o seguinte, essa semana ganho o dobro de recompensa em operações de móveis e um bônus de 100 mil GTAs Money E vão ter bônus adicionais, entrafo de armas, sobrevivência, série, caraca, maneiro, mais uma vez GTA Money em dobro e RP também Olha como ele diz, o excesso de crimes nunca esteve mais em voga, caraca, parece o Rio de Janeiro, cara Mas tá aí, encare o trabalho sujo do agente 14 usando veículos armados para sabotar as operações e linhas de abastecimento rivais Aí, se você tem a sua galera, eu não tenho a minha ainda, infelizmente, se você tem a sua galera do GTA V, é a hora de pegar as recompensas, galera É a hora de pegar as recompensas Gunrunning Olha lá, pagamentos em dobro em tráfego de armas Então você pode exportar armas e vai ter o seu pagamento em dobro Também você vai ganhar grátis aí, um boné Warstock, grátis É só jogar online entre o dia 24 e hoje, 30 de setembro, que você vai ganhar esse boné Beleza? É automático Também jogando sobrevivência em série, você vai ter recompensa em dobro Maneiro, tô gostando Pra quem não tem ainda, eu tenho esse daqui, pra quem não tem ainda, tá ali, ó D-Class DR1, esse Fórmula 1 aqui, iradíssimo Tá lá disponível na Roda da Fortuna É só tentar ganhar, cara, é difícil, cara E outra coisa, você tem que lembrar de entrar todo dia, não pode esquecer Marca o horário Ó, todo dia, 10 da noite Vai ver um vídeo aqui no canal, vai lá e Roda a roleta, cara Porque se você esquecer um dia, se você esquece dois, três, aí você perde a oportunidade E é difícil ganhar um carro, eu só ganho camisa Tô cheio de camisa, ganho um monte de camisa lá Mas tá aí, eu disponível pra você tentar a Roda da Sortuna A Roda da Fortuna lá no cassino Se você ganhar, cara, posta aqui no canal que você ganhou Aí, Padawan, ganhei Pô, vou ficar super feliz que alguém ganhou, porque eu não ganhei nada Ah, vamos lá, descontos de veículos dessa semana Ceno de operação móvel, óbvio, 40% de desconto Todos os bunkers, pô, comprei carão meu, aí 40% de desconto Se ele sai a, acho que é 3 milhões e meio, tá 1 milhão e meio Tá 2 milhões, ah, cara, descontasso, 1 milhão de desconto Ceno de operações móveis também, cara, 40% de desconto Coil Rocket Voltic, 40% de desconto também Ocelot Strongberg, 30% de desconto Esse ocelot ele voa, é isso? É debaixo d'água? E vamos ver esse aqui, pode ser interessante Tentar dar uma tunada e trazer pro canal Eu acho que eu não tenho esse aqui não Tem mais, ó 30% de desconto também nas modificações pro bunker Você pode pegar dormitório, estilo bunker, armário de armas, transporte, stand de tiro Legal Também outros veículos, olha lá Pegas e Infernos, 40% de desconto Titan, 40% de desconto E mais os bônus lá do Prime Game Claro, você vinculando sua conta, você vai ganhar vários itens de Bronos Eu ia falar Bronos De bônus e 200 mil GTAs money De brinde pra você Até 72 horas, né? Você pode comprar e voltar e já viu Então é isso, galera Esses aqui são os eventos GTA 5 dessa semana GTA Online Mobile Operations Week Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se você vai participar de algum desses eventos Também escreve aqui embaixo Que é padrão, eu vou participar De repente a gente monta um esquadrão junto aí Tô precisando de uma graninha no GTA money Tô sem grana Preciso de umas tunadas nos carros aí Tem uns carros que estão faltando na minha coleção Então se você for jogar, deixa aqui seu comentário Se inscreve E não esquece de compartilhar com os amigos também Agradeço a sua audiência, um abraço Até o próximo vídeo Valeu, eu fui!